A Força da Fé com Glacos Mensagem do livro O Semeador de Amor Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Flander Calisto Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães De que lado estamos? Todos conheciam o profundo ódio que havia entre Samaria e Jerusalém Era uma revolta tão grande que bastava as pessoas conviverem com os samaritanos Para serem desprezadas, humilhadas e rejeitadas Próximo do testemunho final de Jesus Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém Havia dois caminhos para se ir da Galiléia para Jerusalém O caminho mais curto era atravessando as terras da Samaria E o mais longo era pelas terras da Pereia Jesus optou pelo caminho mais curto Que era pelas terras da Samaria Após terem caminhado muito Jesus e seus discípulos estavam sedentos, famintos E tinham ainda um grande percurso para fazerem até Jerusalém Então, Jesus mandou alguns de seus discípulos Adiante de si para lhe prepararem pousada Eles foram e entraram numa aldeia de samaritanos Porém, quando os samaritanos perceberam Que eles iam para Jerusalém Negaram qualquer tipo de ajuda E os trataram mal João e Tiago ficaram revoltados E disseram a Jesus Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus olhou para eles e percebeu Que, principalmente João Que era sempre muito calmo Solidário e humilde Estava com enorme revolta no coração Então, Jesus olhando para eles Disse-lhe Não, João Não, Tiago Não vamos pedir ao céu Que os consumam em fogo Nós vamos caminhar em direção ao nosso destino Porque cada um dá o que tem E se eles só possuem Para dar o que há de pior Que é a falta de compreensão De amor De solidariedade E de piedade Deixe Porque o céu não os consumirá Mas cada um deles Se consumirá por si mesmo Porque toda ação Possui uma reação As mãos Que lhes negaram ajuda Acabarão ficando sem bênçãos Aqueles lábios Que proferiram infâmias Se calarão Num esgarde dor Aqueles olhos Que observaram vocês Recuarem cansados e famintos Um dia Serão enevoados de sombra Não verão a luz que vocês veem Por isso Vamos continuar a nossa caminhada Após as explanações de Jesus Todos os discípulos Caminharam com ânimo renovado Sem o peso do ódio E da revolta Caminharam conversando Serenamente E o percurso que era longo E estafante Ao lado de Jesus Tornou-se breve e suave Muitas vezes Diante de tanta injustiça De tanta ingratidão De tanta sombra E de tanta maldade Clamamos ao céu Justiça e punição Contudo Não precisamos pedir ao céu Que punam uma pessoa Porque cada um Escolhe o mal Pelo qual será punido Os discípulos Continuaram caminhando Cansados Sedentos Famintos Mas estavam ao lado da luz Por outro lado Os samaritanos Tinham a mesa farta Não estavam cansados E nem sedentos Porém Estavam ao lado Da sombra E nós De que lado estamos? Caminhando com Jesus Ou caminhando com as trevas? As nossas atitudes Darão ao céu A resposta A resposta